O grande patativo da Saré, que deixou um acervo musical, uma riqueza de poesias, coisas realmente maravilhosas que sensibilizaram o Brasil inteiro. E em homenagem, em sua homenagem, queremos cantar uma de suas canções, que foi sucesso, cantado por grandes artistas. Seu doutor me dá licença, dá minha história contar, hoje eu tô em terra estranha, é bem triste o meu penar, eu já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear, outro dia eu avoiava na porteira do burrar. Eu sou filho do Nordeste, não nego o meu natural, mas uma seca medonha me danjeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, nem é bom nem imaginar. Minha linda baque estrela, e o meu belo boi fubá, quando era de tardinha eu começava a boiar. Ei, 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 ei Se atrapalhar, não nasceu cabinho no campo Para o gado sustentar O cerdão te esturricou, fez o açude secar Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude a boia Ei, 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 ei Ei, 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 barca estrela, oh, 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 oh e fubá Ei, 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 barca estrela, oh, 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 oh e fubá Hoje nas berras do sul, longe do torrão Natá Quando eu vejo em minha frente, uma boiada passar As águas correm dos olhos, começo logo a chorar Me lembro minha vaca estrela, me lembro meu boi fubá Com saudade do nordeste, da vontade de apoiar Ei, 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 ei Ei, 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 barca estrela, oh, oh, oh e fubá Ei, 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 barca estrela, oh, 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 oh e fubá Eu não me lembro minha vaca Eu não me lembro minha vaca Eu não me lembro minha vaca